O golpe do boleto falso, que cresceu 45% durante a pandemia, ocorre quando criminosos fazem cópias de documentos de cobrança como se fossem verdadeiros para que o pagamento da vítima caia na conta bancária do bandido. O diretor adjunto de serviços da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Walter Faria, recomenda primeiramente não imprimir boletos. O cliente nunca deve imprimir os boletos. Muitas quadrilhas usam vírus para adulterar esses documentos. Ele muda os dados do boleto como valor e a conta na qual o dinheiro será depositado e entra em ação quando a pessoa imprime o boleto. Por isso, prefira ler o boleto diretamente no computador ou copiar o código de barras. Especialistas também recomendam ter sempre um antivírus instalado e atualizado. Ainda segundo o diretor da FEBRABAN, Walter Faria, muitas vezes o boleto também apresenta sinais de adulteração. Os golpistas, em geral, costumam cometer pequenos deslizes na hora de criar os boletos adulterados. Um deles é colocar no documento um logo diferente da instituição financeira que emitiu o título. Para verificar se está tudo certo, basta conferir se os três primeiros números do código de barra correspondem ao banco que aparece no boleto. Assim, uma das formas para evitar o pagamento do boleto falso é aderir ao débito direto autorizado, o DDA, que não é um débito automático. Ao se cadastrar, o cliente irá receber a versão eletrônica de todos os boletos emitidos no nome dele. Como o serviço pega as informações direto da plataforma central de recebíveis, não há o risco de o documento ser fraudado. Além de desconfiar de boletos em que a leitura do código de barras falha e ficar atento àqueles recebidos por e-mail, SMS e até pelo correio são outras recomendações. Vale também checar o boleto com o emissor, seja pelo site oficial ou por telefone. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafael Silva.